Música Deu o que era pra dar. O Federal Reserve manteve a taxa de juros e sinalizou bastante, firmemente, uma possibilidade de queda na taxa de juros por lá em setembro. Aqui, o Banco Central manteve a Selic em 10,50, mas o comunicado do Copom, segundo alguns, podia ter sido mais duro para o futuro, para outros foi na medida. De todo modo, o que temos, sim, é o que já se aguardava. Hoje o jogo é outro, adicionado com a crise do Oriente Médio, puxando aí o dólar no mercado internacional e também puxando o dólar aqui hoje. Menos que ontem, porque não vai ter a concorrência da PITAC, que na quarta-feira teve a disputa aí pela formação da PITAC no último dia do mês. Mas temos aí, então, essa crise do Oriente Médio, com o assassinato do camarada lá do Hamas no Irã, o iene no Japão valorizando por conta do aumento brutal da taxa de juros por lá depois de 16 anos, e isso suga recursos do mercado internacional, especialmente dos países emergentes. E o que temos, portanto, é, sim, ainda o juros se movimentando positivamente, a taxa, a curva de juros DI com uma leve queda, muito residual, valendo R$ 10,62 no curto prazo para janeiro 25, e o tesouro direto misto, os prefixados subindo sobre ontem e o IPCA mais meio que divididos aí, o curto prazo um pouco mais elevado, mas mesmo assim alinhado. A inflação ainda está no foco, tanto do Copom, né, quanto do mercado. Mercado de trabalho aquecido, nós vimos a PNAD ontem, ele trazendo a taxa de desemprego para 6,9%, né, um recorde de baixa em 10 anos, portanto, há ainda uma resistência da atividade econômica, podendo aí, juntando fiscal, né, dando um pouco mais de força para a inflação, né, que já não se mostra uma tendência de baixa como vinha antes. Nós vimos aí o IPCA 15 de julho, já sinalizando que o IPCA cheio oficial do MEI vai vir mais pesado. Por tudo isso, o segundo tempo, como nós dissemos ontem no agrofinanças, está valendo agora. O segundo tempo, que seria pós-Compom e pós-FED, é o que vamos ter pela frente agora. Voltando, adicionando esse risco que temos aí, mais presente do que quando o Hamas atacou Israel, Israel revidou, como está revidando ainda, porque a situação pode tomar novas proporções aí, né, inclusive, se o petróleo disparar numa retaliação do Irã e depois uma contra-ofensiva de Israel, certamente, até a situação, olhando os juros futuros nos Estados Unidos, pode ficar balançada. Amanhã tem o Payroll lá, que pode mostrar um desaquecimento da geração de emprego, né, já que é o indicador da folha de pagamento mais seguido pelo Federal de Israel. De todo modo, Bolsas tendem a subir junto com essa boa notícia do Federal de Israel nesse momento, né, e puxando talvez o Ibovespa aqui. É o Agrofinanças ficando por aqui hoje. Amanhã a gente está de volta. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.